Oi, eu sou a Lelê e vou contar uma história pra você. E a história que eu vou contar foi baseada na obra A Vaidade de Lolita, escrita pelo Tio Gaspa. E pra contar essa história, eu tive a ajuda de algumas crianças talentosas que fizeram desenhos lindos, tornando essa história mais que especial. Uma certa vez, em um lindo campo com céu irradiante e uma cachoeira de águas cristalinas e uma árvore frondosa com maçãs suculentas existia um ser que estava bastante angustiado. Mas vocês não vão conseguir ver esse personagem por aqui não. Porque ela mora lá no fundo da terra. Era uma vez uma minhoca e ela morava lá no fundo da terra. E essa era a casa da minhoca. A minhoca Lolita. E tanto ela quanto tudo que existia na sua casa era marrom da cor da terra. Eu sou a minhoca, muito bonitinha e a fofa terra pra nascer suas plantinhas. Nhoque, 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 nhoque. Um dia, ela viu um buraquinho lá em cima que dava para o mundo lá fora. Ela ficou muito curiosa e quis sair pra xeretar. Hum, o que será que tem lá? Hum, o que será que tem lá? Como o mundo é belo! Ela nunca tinha saído da sua casa antes e ficou encantada com o mundo. Olhou pra cima e viu o... O que mesmo, Sofia? O céu! E ficou encantada com aquela cor que ela não conhecia. Ei, você aí em cima! Ah, que bonito! Que cor você é? Eu sou o céu e a minha cor é azul. Azul da cor do céu, azul da cor do mar. Azul é a cor de quem sabe amar. Todo mundo gosta de azul. Azul é a cor das roupas bonitas e do amor. Tudo que é pintado de azul, as pessoas gostam mais. Nossa! Quando a Lolita ouviu aquelas palavras do céu, ela ficou encantada. Ai, ela queria tanto ser azul. Porque dessa forma, ela acreditava que as pessoas gostariam mais dela. Ai, eu quero ser azul também! Eu quero ser azul! Eu quero ser azul! Eu quero ser bonita! Eu quero que todo mundo goste de mim também! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Nossa! Lolita fez uma gritaria tão grande que deixou o céu chateado. Não é mesmo, Lana? Então, pra se livrar logo dela, ele jogou um pouco de tinta azul. Mas como a tinta não foi suficiente para pintá-la inteirinha, ela acabou ficando assim. Ah, mas eu não estou todinha azul! Ah, mas não tem problema, porque uma minhoca azul, as pessoas vão gostar mais! E a Lolita ficou azul! E essa cor ficou sensacional! E a Lolita ficou azul! E essa cor ficou sensacional! E ela estava andando toda deslumbrante azulzinha. Nhaque, nhaque, nhaque! Quando, de repente, ela encontrou... O quê? Ah, o Enzo sabe! Ela encontrou um matinho, bem bonitinho, bem verdinho! E como ela não conhecia aquela cor, ficou curiosa! Ei, você aí! Que cor é essa? Eu sou verde! Verde é a cor da natureza, das matas. Por isso que a bandeira do Brasil tem verde. Verde é a cor da esmeralda, uma pedra muito preciosa que as pessoas pagam muito dinheiro por ela. Olha aí, Eduardo! Tudo que é pintado de verde é mais natural. E a Lolita ficou tão impressionada com o que o Matinho disse que ela quis muito ser verde. E começou aquela gritaria... Ah! Eu também quero ser verde! Eu também quero ser uma cor natural! Eu quero ser patriota da cor do meu Brasil, varonil! Eu quero ser verde! Eu quero ser a cor da esmeralda! Eu quero ser muito preciosa e cara! Eu quero ser verde! Eu quero! Eu quero! Eu quero ser verde! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Ai! A Lolita encheu tanta paciência que o Matinho ficou irritado! Não foi mesmo, Isabela? Então, ele perdeu a paciência e jogou um pouco de tinta verde. Mas, como a tinta não foi suficiente para pintá-la inteirinha, ela ficou assim. Toda verdinha, ela ficou! E agora tá se achando a tal! Toda verdinha, ela ficou! E essa cor ficou sensacional! E a Lolita foi andando toda vaidosa, se sentindo muito valiosa. Nhaque, nhaque, nhaque! Quando, de repente, ela encontrou a Ana Beatriz Sabe, com o sol! Como ela nunca tinha visto aquela cor irradiante antes, ficou curiosa! Ei! Você é aí em cima! Que cor mais brilhosa! Que cor é essa? Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo! Eu sou o amarelo! A cor do fogo, da banana, da alegria! Tudo que as pessoas querem chamar a atenção, elas pintam de amarelo! E a Lolita, como queria bancar a bacana e queria chamar a atenção, começou a gritar, querendo ser amarela! Ai! Eu também quero chamar a atenção! Eu também quero ser bacana, banana! Eu quero ser a cor da alegria! Eu quero ser amarela! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ser amarela! Eu quero, eu quero! Nossa! A Lolita conseguiu deixar o sol irritado! Não é mesmo, Lara? Ele se irritou tanto que jogou um pouco de tinta amarela na cara dela! Mas, como a tinta não foi suficiente para pintá-la inteirinha, ela acabou ficando assim! Amarelinha, ela ficou, e agora tá se achando a tal! Amarelinha, ela ficou, e essa cor ficou sensacional! E Lolita continuou a sua caminhada, se achando muito chamativa! Nhaque, nhaque, nhaque! Quando, de repente, ela encontrou! O que será? Ah, a Letícia sabe! Ela encontrou uma flor bem vermelha! Como nunca tinha visto essa cor antes, ela ficou curiosa! Olá! Que cor é essa? Eu sou vermelha! Vermelho é a cor da força, da carne, do batom e do sangue! Tudo que é vermelho fica maior e mais forte! Dizem que é uma cor berrante, porque parece que tá gritando! Tudo que querem aumentar, as pessoas pintam de vermelho! Ai, e a Lolita, que quis ser grande, forte e poderosa, começou a gritar! Ai, eu quero ser vermelha! Eu também quero ser forte e poderosa! Eu quero ser berrante! Ai, eu quero ser vermelha! Eu quero ser vermelha! Eu quero ser vermelha! Ai, mas ela irritou tanto a flor, que deixou ela zangada! Né, Ana Beatriz? Então, ela resolveu jogar um pouco de tinta vermelha! Mas como a tinta não foi suficiente para pintá-la inteirinha, ela ficou assim! Bem vermelhinha, ela ficou e agora tá se achando a tal! Bem vermelhinha, ela ficou e essa cor ficou sensacional! E ela estava fazendo seu passeio, se achando a minhoca mais forte e grandona! Nhoque, nhoque, nhoque! Quando, de repente, ela encontrou, a Manoela sabe, uma borboleta preta pousada em uma pedra! Como nunca tinha visto aquela cor antes, ela quis saber! Ah, nossa! Que cor diferente essa sua! Que cor é essa? Eu sou preta! Preto é a cor do escuro e da noite! É a cor da elegância! Não é à toa que quando as pessoas querem ficar chiques, elas se vestem de preto! Tudo que é sofisticado é preto! Aí vocês já sabem, né? É claro que a Lolita quis ser chique e elegante! Então, ela começou a gritar, querendo ser preta também! Ai, eu também quero ser preta! Ai, porque eu quero ser elegante! Eu quero ser chique e sofisticada! Eu quero, 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 quero ser preta! Eu 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 quero ser preta! Ai, aquela gritaria toda deixou a borboleta tão irritada que ela até voou zangada! Não é mesmo, Caio? Então, ela jogou um pouco de tinta preta pra ver se ela calava a boca! Mas como a tinta não foi suficiente para pintá-la inteirinha, ela ficou assim! Toda pretinha, ela ficou! E agora tá se achando a tal! Toda pretinha, ela ficou! E essa cor ficou sensacional! Foi quando a Lolita se deparou com o espelho e percebeu que, na verdade, ela estava toda colorida! E ela se achou muito especial! A minhoca mais chamativa, mais bacana, mais elegante, mais berrante que já se ouviu falar! Quem é a minhoca mais bonita do Brasil, hein? Oh, que bela, linda! Espelho, espelho meu, diga-me! Existe uma minhoca mais bonita do que eu! A Lolita tá colorida e ficou mais que sensacional! Mas quando, de repente, estava passando por ali, um caçador de bichos raros que ficou encantado quando viu a Lolita! Ah, quando ele olhou, já foi dizendo! Ó, pelo que vemos por aqui, não? Uma minhoca... Colorida! Vai fazer parte da minha coleção! Deve ser a única minhoca no mundo colorida! Vou ficar famoso! E agora, qual seria o destino da Lolita? Ai, só o que restava pra ela era fugir! Até que algo estranho aconteceu! Começou a chover! Né, Isabela? Cai do céu, faz assim Claro e pura Limpe da chuva Limpa e ajuda Tira a sujeira Abaixa a poeira Estende a esteira Dá melhor vibração Tira a sujeira Abaixa a poeira Estende a esteira Estende a esteira Dá melhor vibração Cai, chuva Cai, chuva Cai, limpa essa terra De todos nós Cai, chuva Cai, chuva Cai, limpa essa alma Limpa essa voz Limpa essa voz Limpa essa voz Limpa essa voz Oh, mas Cadê a lagarta bela Que estava por aqui? Não? Ah Não estou vendo mais A lagarta colorida Ah Perdi a lagarta colorida Oh Mas que raio Cadê a minha lagarta especial? Ah Era só o que me faltava E a água da chuva Lavou toda a tinta Que cobriu o corpo da Lolita E ela voltou a ser Uma minhoca comum Marrom E o caçador Nem conseguiu encontrá-la Porque sendo da cor da terra Seria muito difícil achá-la E foi assim que a Lolita Ficou muito feliz Não é mesmo, Laura? Pois dessa forma Ela se safou da morte E entendeu Que Deus a fez marrom Para protegê-la dos perigos E Lolita ficou feliz Por ser simplesmente Marrom Marrom, marrom Marrom, marrom, marrom E embora ela não fosse para a escola Lolita aprendeu uma grande lição Você é como você é Você é certo do jeito que é Ah, eu espero de verdade Que você tenha gostado dessa história E dos meus amigos Que me ajudaram a contá-la Compartilhe essa história Com alguém que precisa saber Que é importante do jeitinho que é Deixe seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Beijos Tchau 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 Obrigado.